Oi pessoal, tudo bem? Começando mais um vlog pra vocês. Hoje é sábado, eu vou fazer de almoço, hoje é uma massa, a gente costuma fazer massa no sábado. Então, vai ser um macarrão sem glúten. E aqui a gente tem um molho, a bolonhesa, e eu vou colocar também, eu vou servir legumes, tá gente? Eu vou assar na airfryer, abobrinha, depois eu mostro aí pra vocês um pouquinho. Enfim, esse aqui é o macarrão que eu estou usando. Abobrinha não tem segredo, é cortar, temperei com ervas e azeite e levei na airfryer. No final da tarde, nós fomos dar uma volta com a Alice. Esse parquinho fica no shopping, ele é gratuito, recebe crianças até 12 anos. Gente, hoje é segunda-feira, já dei uma geral na minha casa aqui de manhã, agora depois do almoço eu lavei a cozinha. Olha, gente, acumulou lixo aqui, ó, porque ninguém desceu. Depois, mais tarde o Fred vai descer pra levar lixo no karatê, e aí ele vai levar aquele lixo. Tá na cadeira, eu não coloco ali não, gente. Geralmente não junta. Coloquei porque eu fui limpar a varanda. Aí a Mel arrumou toda a cozinha, limpou o fogão, e eu lavei o chão. Esfreguei tudo com aquele rodinho. Terça-feira, eu tô preparando aí pra gravar uns vídeos pra vocês. Eu gosto de gravar na terça-feira, que é um dia... Costuma ser um dia mais tranquilo pra mim, né? Então, eu gravei dois vídeos pra vocês. Dia seguinte, quarta-feira, vou ver se eu consigo gravar um pouco mais de conteúdo pra vocês aí nesse dia. Então, eu comecei desligando o ar-condicionado. Se inscreva no canal. 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 Chega, vai ser mais nada daqui, né? A garrafa tá precisando tomar banho na água sanitária. Se inscreva no canal. Depois de tomar meu cafezinho, eu comecei a limpar o banheiro. Gente, uma parte do banheiro eu só limpei porque tava limpinha, eu vou fazendo manutenção. Então, nem sempre tem muito o que esfregar, não. Então, depois de higienizar a pia e o vaso, né? Por fora, aí eu comecei a lavar. Aí, eu comecei a lavar, lavei dentro do vaso, bem lavadinho, como vocês viram, só com sapólio mesmo. Depois, eu comecei a esfregar ali o box, a parede, o vidro, esfreguei tudo, gente. O chão, eu esfreguei bastante pra poder manter aí mais limpinho. E eu esfreguei nesse dia aí só com sapólio mesmo, tá? Não usei nenhum outro produto. Só na hora de passar pano no vaso e na pia que eu usei um produto desinfetante. E ficou assim, ó, tudo limpinho, tá? Então, foi uma lavada bem rápida, mas ficou tudo limpinho, brilhante, igual eu gosto. Veja bem, ó, parece que lavou, mas não lavou. Bom, eu vou aproveitar hoje pra tirar pó de superfície, tá? Sempre que eu vou tirar pó de superfície, eu já gosto de fazer uma boa limpeza aí na minha mesa. Uma limpeza um pouco mais profunda do que a limpeza do dia a dia. Então, eu já limpo a mesa, limpo os pés da mesa, limpo as cadeiras, as pernas da cadeira. Agora, os pezinhos da cadeira, eu só limpo mesmo quando eu coloco pra cima, tá? E aí, eu aproveitei já pra ser um sequito aí debaixo da mesa, né? Amanhã que eu vou limpar a chão, mas já deixei aí resolvido, porque sempre tem umas sujeirinhas. Enfim. Aí, eu já fui limpar também o meu rack, comecei ali limpando as pecinhas, aí percebi que ele tava meio encardido. Então, já fui lá, busquei cife, busquei uma esponjinha e já esfreguei bem aí pra manter ele bem limpinho, bem clarinho. Ele não é branco, como vocês podem ver, ele é linho, é um pouco creme, mas encarde. A gente vai passando só paninho, se a gente não presta muita atenção, vai ficando os cantinhos meio encardidos. E aí, eu já limpei tudo ali embaixo também, já aproveitei pra limpar essa parte de baixo, que a gente guarda jogos de tabuleiro. Usei o sequito, porque ele é bem profundo, pra tirar o pó. Mas, enfim, limpei também a porta, tá? Então, quarta-feira é um dia que eu gosto de limpar os vidros e todas as superfícies. Aqui, pessoal, já é quinta-feira, à tarde. Eu tô saindo com o Fred, porque ele tem uma reunião na faculdade, e ele vai me deixar lá na manicure, eu vou fazer minha unha. Sempre me perguntam sobre a minha unha, que tá comprida, é que eu tô fazendo banho em gel. Eu não coloco fibra, eu não alongo, só faço banho em gel mesmo, pra ela ficar durinha. Aí, claro, ela cresce, ela fica comprida, porque ela cresce, né? E quanto à esmaltação, eu faço com esmalte normal, porque aí eu posso trocar em casa. Bom, deu certo do Fred me pegar, depois da reunião dele, e aí ele ganhou esse desenho aqui, né? De uma aluna dele, que desenhou ele aí. Vocês acham? Bonitinho, né? Ficou muito, muito fofo. Aí, eu vi aqui no carro, perguntei pra ele, ele falou, é, foi uma aluna minha que desenhou e me entregou. Parabéns, Tainá, ficou muito lindo. E essa foi a unha de hoje, a cor é chocolate, esmaltação normal, como eu disse pra vocês. E agora, nós vamos pra casa, ouvindo um sonzinho. Bom, a manicure, gente, ela não fica muito perto da minha casa, tá? Então, geralmente, ou eu pego carona com o Fred, ou eu vou de Uber, mas enfim. É um pouco contramão, sabe? Mas, é uma vez só por mês que eu vou, então, vale a pena. Porque a minha unha tava quebrando demais. Se não fosse isso, eu nem colocaria gel. Agora, eu já tô aqui no condomínio e vou pegar umas encomendas, recebendo mensagem que tem correio. Bom, essa é a primeira caixa, que é o presente de Natal da Alice, nós vamos mostrar pra vocês. Aqui. Bom, enquanto a Alice termina de abrir lá o presente dela, vou mostrar pra vocês os produtinhos da Natura, que chegaram. Tudo pra nós, tá, pessoal? Não tô vendendo mais no presencial, só no digital mesmo, através do aplicativo. Então, são esses desodorantes aqui, Kayak, que são todos do Fred. Aí, eu vou mostrar pra vocês também, eu comprei uma base pra mim, porque eu estou completamente sem. De volta, aqui é o presentinho da Alice, ó, elas tão montando, a Mel tá ajudando, é um supermercado, né, como eu falei pra vocês. Então, elas tão mostrando as pecinhas aí. E agora, eu vou mostrar pra vocês a base que eu comprei. Ela vem com o aplicador, né, com o vidro separado do produto. Então, você tira aí o recipiente, olha como ele é bonito, gente. É com aquele pump, e é só abrir mesmo, colocar o conteúdo aí dentro. Depois, você compra só o refil. Esse é o refil, ó. A minha cor, gente, ela é 15Q, e lá no próprio aplicativo, você responde umas perguntinhas lá, e aí, ela te sugere qual a cor, qual a base que você tem que usar. Inclusive, pergunta até a cor da sua pele, a textura da sua pele, se ela é oleosa, se ela é mais pra seca. Então, aí, o próprio aplicativo te sugere, tá? E eu comprei essa aí, que é 15Q, e deu certinho, gente. Já experimentei, deu muito certo com a minha cor. Mas, eu optei por uma cor bem parecida à minha pele, porque o aplicativo também, ele te pergunta, você quer, você gosta de base um pouco mais escura que a sua pele, ou da cor da sua pele? Eu, na verdade, gosto um pouquinho mais clara, mas não tinha essa opção. E aí, deu muito certo. Ela tem uma cobertura bem suave, ela deixa a pele sequinha, mas não seca, sabe? Fica aquele sequinho aveludado. Então, nossa, eu achei que valeu super a pena, e eu peguei uma promoção. Então, prontinho aí a base, ó. Bom, eu resolvi colocar aqui na minha mão, pra vocês verem como ela é levinha, né? Eu tava experimentando a primeira vez, então, não sabia como que era. Aí, eu vou mostrar pra vocês, vocês vão ver uma leve diferença. Gente, ela fica assim, bem translúcida, mas se você esperar secar um pouquinho e passar mais uma camada, aí ela fecha melhor, tá? Mas só a primeira camada, ó, você já consegue ver uma certa diferença. Caso você queira verificar, eu vou deixar o link dela aqui embaixo, tá? Nesse link você já pode comprar, pagar, fazer o teste pra saber qual é a sua cor. Eu vim mostrar pra vocês aqui o supermercado, né? Que depois que elas montaram, ó, tem aqui, ó, pessoal, as miniaturas, tá vendo? Leite, ovos, enlatados, bolachas, frutas, verduras. Aqui é o caixa, caixa registradora, cartão de crédito. E aí, vem também com essa sacolinha e essa cesta, tá? Não vem nenhum bichinho nesse aqui, ó. A gente comprou na Amazon. Aí, ela tem esses bichinhos aqui, ó, que foi colecionando, né? Essa aqui foi a primeira que veio nessa casinha aqui. Depois, ela ganhou... Esses dois aqui, ó, com um dos bebês. Com um desses bebês aqui, que eu não sei qual, acho que... Acho que é esse aqui. E o parquinho também, né, Alice? Qual bebê que veio com o parquinho? Ela tem esse parquinho também. Esse aqui. Esse bebê. Você falou um pouquinho errado, ó. Essa parte aqui, você acertou, de eles virem... Eles vieram sem nada, só a família. É, só a família. Esses daqui vieram com a cama e os brinquedinhos. E o parquinho veio com esse. Essa aqui foi a primeira que ela ganhou e veio com essa casinha. E a maior parte dos móveis. Gente, eu vou ficando por aqui, tá? Um beijão. Tchau. Tchau. Tchau.